O quadro mais gostoso da televisão alagoana vai começar agora. Antes eu vou pedir o apoio dos nossos patrocinadores e eu já te apresento o meu convidado especialíssimo de hoje. Oferecimento Finger Móveis Planejados, agora na sua casa. Saras Esfirra, isso é bom demais. Aqui, o nome dele é complicado, mas ele é um menino que resolveu logo na vida, logo no início da sua juventude, o que ele queria fazer para melhorar essa cidade. João Catunda. Prazer, tudo já é? Prazer, muito grande ter você aqui, porque o projeto Nossa Maceió é novo, mas já está bombando aí, né? Estamos tentando divulgar, massificar o nome Nossa Maceió para trazer o pessoal para dentro do projeto. Aham, mas antes disso, vamos contextualizar aqui o nosso telespectador e vamos me contar aí como é que você chegou a essa ideia. Na verdade, foi um grupo de pessoas. Foi um grupo, foi um grupo de amigos. Sim. Todo mundo gosta muito de Maceió. Maceió tem as mais belas praias, lugares, um lugar fantástico. Aham. E todo mundo chegou, tinha essa ideia de mudar. A gente via muita coisa acontecendo, que a gente tenta mudar, tenta cobrar, mas não consegue, não tem onde cobrar. Sim. Então, um conjunto de amigos, todo mundo muito louco com o Maceió, teve a ideia de criar um site, uma plataforma, onde a gente pudesse cobrar, onde a gente pudesse dar voz ao cidadão. Nesse exato momento que você está falando, o nosso público está aí vendo imagens do site. Certo. Já tem alguns posts, vocês já estão no ar desde que dia? Desde o dia 13 de dezembro. O blog, o Instagram já tem dois meses. Ah, que bacana. Ô João, mas assim, vamos dar um exemplo mais palpável. Diga, por exemplo, no seu caso, algo que lhe incomodava na cidade e que lhe tocou de uma forma a integrar esse projeto. Eu acho que esquecer a periferia da cidade é algo que muitos deixam de lado, esquecem da parte mais humilde da cidade, a limpeza da cidade. Muita gente esquece que, continuando as praias mais bonitas, a gente tem que manter sempre limpo, não só as praias, quanto as ruas, pra gente atrair o turista. Tem aquele exemplo, interrompendo aí, da Copa do Mundo, ainda recente aqui no Brasil, dos japoneses recolhendo lixo nos estados. Aquilo é fantástico. Nossa, você vê que a educação realmente é um fator decisivo, né, pra um povo evoluir. Essas ações, elas, vocês identificam, meio que denunciam através do site, mas esperam uma solução do poder público, é uma espécie de pressão deles ou não, necessariamente? A gente tenta trazer o seguidor, o leitor do blog, pra debater conosco a cidade, os problemas, e também elogiar. A gente não é um site de denúncia. A gente vem pra elogiar, pra debater, mostrar o que tá errado, o que tá acontecendo de bom também. Tem que ser elogiado. Então a gente tenta pegar os melhores projetos, as melhores ideias, concretizar e levar pro poder público. Tentar fazer projetos do povo, um projeto que pode ser seu, pode ser meu, pode ser de qualquer um. E o nosso amarelo é concretizar ele junto com você, que teve a ideia, e levar pro poder público e lutar junto com o projeto, pra que seja aprovado e possa mudar a nossa cidade. Entendi. Ó, a causa é muito nobre, mas eu vou confessar pra você que eu desviei um pouco a atenção do que você falou, porque eu não sei se você tá sentindo nenhum cheirinho vindo aqui da cozinha, né? Hoje tá muito gostoso. Nesse quadro, além de conversar, a gente também come bem, né? Estamos hoje aqui, Breno Gama, reestreia do programa, mas é uma vergonha. O Breno Gama ainda não voltou das férias, né? Tá aí de férias, mas muito bem representado aqui pelo Júnior. E aí, comandante Júnior, tudo bom? Tudo. Hoje estamos aqui com um cara super jovem, que... Você costuma ir no Maria Antonieta? Poxa, muito bom. Gosto. Nossa, então, talvez você já tenha provado esse prato hoje lá. O que é que você tá preparando pro Júnior? Hoje é um raviola de cordeiro com molho funghi. Aprovado. Já comi, muito bom. É, eu adoro cogumelo. Nossa, cogumelo pra mim é show. Esse molho funghi vai ser um sucesso. João, o tempo aqui corre muito rápido e tem algumas coisas imprescindíveis pra gente fazer aqui antes desse quadro terminar, inclusive provar a comida aí do Maria Antonieta. Primeira coisa, tá bombando aí o boné do projeto. Todo mundo quer, virou objeto do desejo. Inclusive eu trouxe o seu que não podia deixar faltar. Um rapaz prevenido vale por dois, né? Vamos ver se eu vou ficar bonito, né? E aí, Berg, tô bonito? Acho que agora ficou... Nossa. Tem que fazer o quadro todo com o boné do nosso Maceió. Já vou ficar, não vou tirar agora. Tá um pouco distoando do figurino, né? Mas já que é causa nobre. E aí, o boné todo mundo tá querendo ter. Foi uma ação inicial com formadores de opinião? Foi, a gente teve essa ideia junto com o pessoal. Muita gente tava dando... Vamos massificar a marca, o nosso Maceió. Vamos trazer a galera pra dentro do projeto. Então, junto com o pessoal que teve a ideia com a gente, junto com os outros idealizadores do projeto, a gente teve a ideia de trazer o boné. Como foi lançado perto do verão, na época de verão, praia, a gente tentou trazer o boné pro projeto. E aí, pegou. Pegou, pegou. Esgotou. Olha só, mas você que quer ter esse boné com você, você vai ter essa chance. Por enquanto, o nosso Maceió aí não tem em quantidade ainda pra atender todo o povo, mas o telespectador do Mais Estilo é privilegiado. É privilegiado, claro. Então, olha, fique atento às nossas redes sociais, que você vai poder concorrer. Vamos o que? Dez bonés? Dez bonés, dez bonés. Dez bonés da nossa Maceió. Cumpra todas as regras lá, que é seguir o perfil do programa, que tá passando aí no Caractere, servir, claro, nossa Maceió, e aí você vai concorrer a um boné desse. João, tem uma ação agora programada já pra esses dias? Tem, tem. Tudo indica que dia oito a gente faça uma ação nas praias. Sim. Aproveitando alguns postos da gente que fala sobre a reciclagem, sobre a preservação das praias, a gente tá tentando fazer uma ação agora no dia oito para incentivar toda a população a jogar o lixo no lixo, a manter as praias limpas. Então, vamos estar na rua com um grupo, amigos, mais a galera que apoia o nosso Maceió. Sim. Vamos estar recolhendo o lixo e distribuindo algumas sacolas personalizadas com o nome do projeto, pra você jogar o seu lixinho do churrasquinho, da cara, refrigerante, sempre no lixo. Perfeito, bicho. Conta conosco. A gente aqui apoia toda a causa e essa é muito nobre, então conta conosco. Com certeza, o nosso telespectador vai aderir. Como é que ele pode interagir, entrar no site, o endereço tá aí no vídeo. Eu queria convidar o telespectador a conhecer o projeto Nossa Maceió, que é uma causa assim que a gente tenha uma ideia, trazer a melhoria pra nossa cidade, trazer o apoio de todos, o pessoal da imprensa, como o James, que tá aqui divulgando nosso projeto, dando apoio essa causa e trazer você pra conhecer nosso projeto e lutar pela nossa cidade. Ótimo. Perfeito. Enquanto o Júnior traz pra gente essa maravilha de prato, esse ravioli de cordeiro, Júnior? Com molho... Navioli de cordeiro com molho ao funghi. Ó, que maravilha. Eu vou fazer uma pergunta constrangedora, né, bicho? Todo mundo no projeto é tão novinho quanto você. Os coroas não podem participar, não? Não pode, claro que pode. Temos gente de todas as classes, temos gente de todos os tipos de profissões, temos jornalistas, bem democráticos, pra gente poder atender cada setor da nossa cidade, cada parte. Mas vamos comer, né? Vamos dar uma provada aqui. A gente vai pro Interrola Comercial, é um minutinho, mas a gente já tá de volta. Não saia daí e se ligue no nosso Maceió, viu?